CAPÍTULO 102 REMANESCENTES DA FÊNIX, 2 Num instante, a compostura de Lanchoeiro passou por uma mudança enorme. Os sorrisos nos rostos do homem com o machado e do homem com a boca afiada desapareceram instantaneamente quando eles repentinamente sentiram uma pressão sufocante da beleza imbatível na frente deles. Chefe, o que? O que está acontecendo? O homem com a boca afiada sentiu alguma coisa errada sobre a atmosfera. As palavras mal tinham saído de seus lábios quando uma espada de luz branca dourada brilhou pelo lado de seu olho. A espada de Lanchoeiro se ergueu mais uma vez e estocou direto em seu peito. Um golpe sem nenhum movimento fantástico, e sua aura era claramente mais forte que a anterior por várias dobras. O homem com boca afiada ficou momentaneamente paralisado devido à força sufocante da aura dela mas após isso, ele balançou seu porrete de ferro e evitou apressadamente o ataque dela. Com uma colisão ressoante, o porrete de ferro do homem com boca afiada saiu voando enquanto a espada de Jade que estava envolta em luz dourada perfurou impiedosamente seu corpo. Devido ao poder intenso de seu golpe, a espada longa de Jade se inclinou por um lapso de segundo e então endireitou imediatamente mais uma vez. Subsequentemente, uma explosão aconteceu, seu poder monstruoso fez o homem com a boca afiada voar para o ar e rolar algumas dezenas de metros de distância. Se ela tivesse usado a ponta da espada ao invés do corpo da espada, o homem de boca afiada sem dúvida teria sido cortado ao meio. Essa cena fez o homem com o machado e o homem com o rosto de cavalo mudarem de cor repentinamente. Antes que eles pudessem soltar um único sol, a linda figura de Lanchoeiro já tinha se apressado na direção do homem com o machado, sua espada se inclinou para perfurar diretamente seu ombro. A aproximação da espada poderosa deixou instantaneamente o homem com o machado pálido. Sem nenhum lugar para fugir, ele reuniu toda a sua força, enquanto ele apertava firmemente o machado com ambas suas mãos, ele soltou um berro e colidiu contra a espada longa de Lanchoeiro com um estrondo. Bang! Carregando um som de metal colidindo ensurdecedor, o machado encontrou a espada de Jade e isso causou o homem com o machado a afundar no chão. Sob a repressão de uma pressão tão enorme, ambos seus pés afundaram imediatamente na lama abaixo. A espada de Lanchoeiro o pausou momentaneamente e logo em seguida, sua espada explodiu novamente para então varrer impiedosamente no peito do homem com o machado. Com o choque, o corpo do homem com o machado rolou uma dezena de metros como uma abóbora rolando, e o machado em sua mão também foi arremessado longe. Depois de girar várias vezes no ar, ele aterrissou aos pés do homem com rosto de cavalo, ó fazendo tremer de medo enquanto ele recuava em pânico. O homem com o machado que tinha sido atirado algumas dezenas de metros se levantou novamente de uma maneira esquisita. Seu peito estava com uma dor insuportável e ele vagamente calculava que alguns de seus ossos estavam quebrados. E ainda, ele sabia que se a senhorita não tivesse sido piedosa e cortado ao invés de varrer, ambos ele e o homem com a boca afiada já teriam sido cortados ao meio. Isso também o fez perceber que aquela jovem senhorita era extremamente gentil e definitivamente não queria matar ninguém. Uma ideia brilhou em sua cabeça. Prontamente, ele decidiu se ajoelhar no chão e implorar por perdão, senhorita, por favor poupe nossas vidas. Nós três olhamos sem ver, nós? Nós meramente pensamos que você tinha a aparência de uma deusa que desceu para a terra, é então nós tínhamos a intenção de nos aproximarmos e admirá-la. Nós definitivamente não temos nenhuma outra intenção, por favor deixe isso passar e deixe-nos ir. Lanchoeiro recuou sua espada de Jade com um rosto cheio de desgosto. Sem querer olhar mais para eles, ela gritou com raiva, saiam de uma vez. O mais longe que vocês forem, melhor. Sim, é claro, nós sairemos imediatamente, agora mesmo. O homem com o machado ficou de pé e olhou para os outros dois que continuavam estupefatos. Os dois seguiram sua liderança e também se preparam para saírem imediatamente. Solte essas crianças! Ela abruptamente tricotou suas sobrancelhas e então gritou para o cara com o rosto de cavalo que estava para levar as duas crianças embora. Com isso, o aspecto do homem com o rosto de cavalo flutuou subitamente, mas após se lembrar que ela tinha reduzido o homem com a boca afiada e o homem com o machado para estados tão lamentáveis. Uma vez com três movimentos, ele não teve escolha além de ranger seus dentes e soltar as duas crianças antes de se afastar logo em seguida. Se um tia estive acordado, ele definitivamente diria para Lanchoeiro matar os três. Bem fundo dentro dele, ele sabia que compaixão nem sempre ganhava a gratidão do outro lado. Ao invés disso, traria problemas imprevisíveis. O trio quase a tinha violado anteriormente, e obviamente eram podres com uma grande quantidade de pecados. Matá-los também era ajudar os céus a fazer justiça. Mas no final, Lanchoeiro não era a Yuntie. Ela era gentil e compassiva de nascimento, ela nunca tinha matado ninguém em toda a sua vida e também nunca teve nenhum pensamento em matar. Ela nem mesmo nutriu nenhuma ideia em aleijar seus membros como punição também. Em uma respiração, os três correram para bem longe. O homem com o rosto de cavalo rangia seus dentes, que sorte terrível! A beldade não era para experimentar e ainda tivemos que soltar aqueles dois pirralhos. Não ligue para isso, deveríamos agradecer os céus que ainda escapamos com nossas vidas intactas. A profunda força daquela mulher estava no domínio profundo verdadeiro. Enquanto ele limpava o suor gelado de sua testa, o homem com o machado estremecia com o medo que persistia. Ele simplesmente não podia entender. Inicialmente, ele obviamente tinha sentido que o oponente estava somente no oitavo nível do domínio profundo nascente, mas no momento em que ele atacou, de repente ele sentiu um aumento exponencial na profunda força dela. Aquele nível de profunda força, definitivamente não ficava para trás em comparação com o domínio profundo verdadeiro que os três vice-capitães tinham atingido. O que Verdade Domínio profundo verdadeiro Ambos, o homem com rosto de cavalo e o homem com a boca afiada estupefarão simultaneamente, uma belezinha de somente uma dúzia ou mais de anos, como ela possivelmente poderia ter pisado no domínio profundo verdadeiro. Nosso capitão está se aproximando dos cinquenta esse ano, e está apenas no terceiro nível do domínio profundo verdadeiro. Você precisa perguntar. Aquela mulher deve ser um discípulo gênio de alguma superfamília. Essas grandes famílias todas têm inúmeráveis recursos e profundas técnicas da seita, aqueles abaixo dos vinte que foram capazes de avançarem para o domínio profundo verdadeiro também são muitos numerosos para serem contados. Aquilo foi muito perigoso, temos sorte que aquela mulher que encontramos tem um temperamento leve. Se ela fosse um pouco mais dura, nós três estaríamos acabados aqui. O capitão deve voltar hoje. Nós originalmente queríamos ganhar créditos sequestrando dois reféns, mas quem teria imaginado que quase perderíamos nossas vidas hoje? Parece que podemos apenas deixar o capitão se encarregar pessoalmente, vamos voltar rapidamente. Depois de expulsar as três pessoas perversas, Lanchoeiro respirou aliviada e recolocou o colar em volta de seu pescoço. A profunda energia que foi liberada de seu corpo enfraqueceu imediatamente. Depois de duas respirações, ela já tinha enfraquecido de volta para o oitavo nível do domínio profundo nascente. Na frente dela, duas crianças que tinham acabado de recuperar em suas liberdades olhavam para ela com os olhos totalmente abertos, os olhos deles brilhavam como lágrimas não derramadas. Lanchoeiro se aproximou e se agachou, garotinho, garotinha, não tenham medo, está tudo bem agora. Vocês dois são das montanhas. Por que vocês foram capturados por esses três homens? Ela mal tinha terminado de perguntar quando o garoto repentinamente se ajoelhou diante dela e gritou pesarosamente com sua voz imatura, Irmã mais velha, eu te imploro. Você não salvaria a minha família. Essas pessoas más têm nos ferido sempre. Irmã mais velha, você é tão poderosa então você definitivamente deve ser capaz de expulsar essas pessoas com um espancamento. Vendo o garotinho se ajoelhar, a garotinha também seguiu e se ajoelhou. Segurando o braço do garoto, ela adicionou com uma voz chorosa, Irmã mais velha, por favor nos salve, eu, 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 por favor nos salve. Lanchoeiro ficou levemente chocada por um momento antes de separar suas mãos para segurarem em cada um deles com a intenção de levantá-los do chão, levantem-se, rapidamente. Embora ele fosse somente um garotinho de sete ou oito anos, ele possuía uma teimosia que desmentia sua idade. Ele olhava chorosamente para Lanchoeiro enquanto ele se recusava a se levantar, Irmã mais velha, eu te imploro você deve nos salvar. Se você não nos salvar, todo nosso clã definitivamente será assassinado por essas pessoas más. Somente você pode nos salvar. No futuro, no futuro, nós definitivamente pagaremos seu favor. Esse garotinho tinha gritado anteriormente duas vezes para ela a respeito do perigo que provava que ele tinha uma alma gentil. Agora, ele estava se ajoelhando na frente dela com olhos lacrimejados cheios de apelo com lascas de esperanças. Como se ele finalmente tivesse agarrado no talo de uma palha de arroz salva-vidas no meio de seu afogamento. O coração dela amoleceu imediatamente. Vendo que Yunty ainda continuava deitado silenciosamente atrás, ela hesitou levemente antes de sorrir levemente, garotinho, garotinha. Levantem-se primeiro, então me levem para encontrar seu clã, tudo bem. Os olhos do garotinho brilharam com uma surpresa agradável. Depois de limpar as lágrimas de seu rosto, ele concordou vigorosamente. Lan Sueru pegou Yunty cuidadosamente e seguiu as duas crianças em direção às suas casas. No caminho, ela descobriu que o garotinho era chamado Feng Suer e a garotinha era Feng Shianer, eles eram gêmeos de sexos diferentes. O sobrenome Feng surpreendeu um pouco Lan Sueru, já que ela sabia que o sobrenome da família imperial do Império da Fênix Divina. Mas as crianças contaram que o sobrenome de todo seu clã era Feng e que viviam nessa montanha da região selvagem desde que nasceram, sem nunca terem saído ou interagido com pessoas de fora. Existiam muitas profundas bestas violentas na área, mas por alguma razão essas profundas bestas nunca se aproximavam do lugar onde eles residiam. No entanto, por causa desse número concentrado de profundas bestas assustadoras, eles nunca tinham sido capazes de saírem. Aquela era a mesma razão pela qual as pessoas de fora também nunca tinham entrado. Aquilo era verdade até alguns dias atrás quando o grupo Mercenari e os Demônios Negros descobriram onde eles viviam depois de se intrometerem através de um método desconhecido. O grupo também tinha percebido que eles eram um clã bem pequeno de guardiões e, portanto, os forçaram a entregarem os tesouros que eles guardavam. Essa era a razão pela qual Feng Zuei e Feng Shianer foram capturados, para eles pedirem esses tesouros como resgate dentro de um dia ou terem essas crianças mortas. Quando eles viraram em volta de uma pequena colina, uma pequena vila apareceu diante seus olhos. Alguns adultos de meia-idade vestidos em roupas acidentadas estavam na frente da vila, usando expressões de frustração e sem esperanças. Uma mulher casada chorando estava entre eles enquanto ela cobria seu rosto. E acima de suas testas, estava uma marca em forma de chamas. Pai, mãe? No meio do choro deles, Feng Zuei e Feng Shianer se atiraram na direção da mulher chorando. A mulher repentinamente ergueu sua cabeça quando ela ouviu as vozes de seus filhos, ela quase acreditou que estava sonhando enquanto ela olhava em confusão assistia seus filhos se aproximando. Somente quando eles aterrissaram em seu abraço, que ela os abraçou firmemente enquanto berrava com a feliz surpresa. Zuei, Shianer, como vocês? O homem de meia-idade ao lado estava visivelmente chocado e então ficou sem saber o que dizer com sua alegria. Foi aquela irmã bonita que lutou com aquelas pessoas más e nos salvou. Feng Zuei se virou pra trás e apontou para Lan Shueru, não apenas a irmã mais velha é bonita, ela também é realmente forte. Ela precisou somente de pouco tempo para repelir as três pessoas más. É, men? É, men? Feng Shianer concordou com um rosto cheio de adoração, e também a irmã mais velha nos prometeu que ela ajudaria a gente repelir aquelas pessoas más. Todos os olhos se voltaram para Lan Shueru. O homem de meia-idade deu um passo à frente, reverenciou profundamente para Lan Shueru, e declarou sinceramente, Senhorita, obrigado por salvar meus dois filhos. Eu realmente não sei como pagar você. Meu nome é Feng Bai Shuan e eu sou o atual líder do clã. Essa é minha esposa Feng Kai-hun. Não há nenhum problema. Eu coincidentemente estava passando por perto e isso exigiu bem pouco esforço. Lan Shueru disse educadamente. O homem em sua frente tinha 34 anos de idade, sua aparência e as roupas que ele usava eram humildes e o espaço entre suas sobrancelhas revelava um leve toque de calma e elegância. A marca de chamas sob sua testa parecia ser especificamente clara. Mas como o líder do clã, sua profunda força estava somente no décimo nível do domínio profundo elementar. Com respeito à sua idade, esse degrau de profunda força era realmente muito baixo. No entanto, Lan Shueru percebeu imediatamente que todos em sua frente também estavam no décimo nível do domínio profundo elementar, Eram incomparavelmente uniformes nesse aspecto. Obrigada, realmente, nós estamos muito gratos. Feng Kai-hun reverenciou graciosamente para Lan Shueru, muito grata para palavras. Isso simplesmente é muito maravilhoso que Zueri e Shianer conseguiram voltar em insegurança. No entanto, aqueles ladrões perversos, suspiro. O homem barbudo ao lado respirou aliviado para então respirar longamente. Irmã mais velha é muito forte, ela definitivamente pode expulsar todos os ladrões perversos. Feng Zueru, que tinha visto pessoalmente o poder invencível de Lan Shueru, Cerrou seus punhos e falou com confiança completa. Entretanto, suas preocupações não poderiam ser abatidas por suas palavras sozinhas. Enquanto eles acreditavam que a prova de que força dela realmente era incrível para ter salvado as duas crianças daqueles três ladrões perversos, Ela parecia como uma jovem senhorita de apenas 17 para 18 anos. Mesmo se sua profunda força fosse alta, o quão alta ela possivelmente poderia ser. O oponente era um conhecido grupo de mercenários que numeravam em torno de 100. Seu capitão e os três vice-capitães estavam todos no domínio profundo verdadeiro, isso dificilmente era algo que uma jovem senhorita era capaz de resistir.